E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como jogar uma batalha amistosa aqui no Brawl Star Então galera, pra estar jogando uma batalha amistosa aqui no Brawl Star é bem simples Basicamente você vai entrar aqui no jogo, aí você vai clicar nesses três barrinhas aqui no canto superior direito Clicou aqui nas três barrinhas galera, vai aparecer essas opções aqui Você vai clicar aqui nessa opção aqui, batalha amistosa Clicou em batalha amistosa, beleza, você já criou aqui uma batalha amistosa E aí você pode estar convidando amigos, é só clicar nesse botãozinho azul de convidar E aí se tiver algum amigo online você pode chamar ele aqui Ou pode enviar o convite pelas redes sociais, como já diz aqui E pra estar jogando você pode escolher também um mapa, é só clicar aqui em cima E aí vai ter vários mapas aí pra você estar escolhendo na sua batalha amistosa Depois de escolher o seu mapa é só você clicar aqui em jogar Que você vai estar jogando uma batalha amistosa aqui no Brawl Star, bem simples Você pode também configurar algumas opções aqui nesse botão aqui galera Tem várias opções pra você configurar os seus modificadores na batalha amistosa Então eu espero de verdade ter ajudado vocês com esse vídeo E se eu puder ajudar, não se esquece de se inscrever pra acompanhar os próximos Até o próximo e fui!